Um outro acidente registrado entre um carro e uma motocicleta. Aconteceu na rodovia Carlos João Estrais, não é João Carlos Estrais não, viu? Tem muita gente que confunde, que acha que é João Carlos Estrais. Não é, é Carlos João Estrais. E sabe por que eu afirmo com tanta categoria assim? Porque ele é tio, ou ele foi tio, um tio já falecido do nosso Julinho lá do Porco no Tacho. E foi bem perto, inclusive, do Porco no Tacho, que aconteceu esse acidente de trânsito ali na zona norte da cidade. Os homens do SEAT chegaram no local para poder dar atendimento à vítima. A motocicleta já não estava mais lá. O acidente entre um carro e uma motocicleta aconteceu na rodovia Carlos Estrais, próximo ao Porco no Tacho, zona norte. Em primeiro momento, se acertaram e não havia necessidade do SEAT. Mas após um tempo, resolveram acionar a viatura. E o Júlio César dos Santos, de 42 anos, atendido. O Cardoso é isso mesmo? Isso, uma vítima aparentemente consciente, orientada, no momento da primeira ligação aí, da informação inicial. Porém, essa vítima teve um rebaixamento do seu nível de consciência. Então, posteriormente, acionada a equipe de socorro aí, por uma urgência de atendimento a esse condutor da moto. No caso, ele configurou-se um trauma de crânio, até leve, porém, inspirava cuidados. As ruas do pescoço ali preocupavam também, né? Isso, região de pescoço ali, uma cervicalgia. Visto ali a cinemática do trauma no local da ocorrência, bastante deformidade nos veículos. Configura que essa vítima aí sofreu uma contusão aí, considerável em região de cabeça e pescoço. Só ele de vítima, Cardoso? Só essa vítima. E no caso, ele levou bastante sorte. Foi arremessado aí por alguns metros do local da colisão. Porém, sem sinais de lesões graves. Mas, não menos importante, essa região do pescoço aí inspira cuidados. E porém, estamos aqui com a minha família. Vamos lá. Vamos lá.